O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Mançano, participou no Fórum Global Gateway, realizado em Bruxelas. À margem do Fórum, foi assinado hoje o Memorando de Atendimento sobre o Desenvolvimento do Corredor Globito e sua extensão à República da Zâmbia. Fazem parte desta iniciativa o Banco Africano de Desenvolvimento, a Cooperação Financeira Africana, os Estados Unidos da América e a União Europeia, Angola, RDC e a Zâmbia. O propósito é desenvolver o referido corredor, passando por comportar várias infraestruturas de transporte e logística, nomeadamente o Caminho de Ferro de Benguela, o Porto Comercial de Lubito, a ligação ferroviária entre a RDC e a Zâmbia. O Memorando de Atendimento insere-se no quadro das parcerias de investimentos de infraestruturas globais a nível do continente africano, relacionados com transportes, conectividade digital, cadeias de abastecimento, energias e sustentabilidade alimentar e ambiental, entre outros aspectos, de transformação económica. E estabelecer também as intenções dos signatários de colaborar em vários setores para concretizar o potencial económico do corredor de Lubito. Assim, o acordo da Agência de Facilitação dos Transportes, assinado pelos três governos, é visto como uma plataforma logística de transportes. O Fórum Global Gateway 2023 constitui um excelente palco de oportunidades para abordar de forma pragmática e comprometida os mecanismos para se encontrar os recursos financeiros, tecnológicos e os principais atores necessários à concretização do projeto. Na cerimónia da assinatura, Angola esteve representada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Maçano. Este evento, que é o primeiro, depois de quer a União Europeia como os Estados Unidos da América terem anunciado um pacote para apoio às infraestruturas em países menos envolvidos, esta iniciativa tem cerca de dois anos, portanto é a primeira vez que as partes se reúnem com o propósito de apresentar, quer as disponibilidades que estão neste momento a ser mobilizadas e as autoridades europeias e norte-americanas comprometem-se a mobilizar cerca de 600 mil milhões de dólares para apoio às infraestruturas, com particular ênfase para o setor dos transportes, a saúde, o agronegócio, a digitalização. E é com este sentido que Angola também está aqui presente. O Corredor do Lubito tem sido tema de abordagem em praticamente todos os fóruns em que se está a falar da cooperação regional e a possibilidade de contarmos por isso com o apoio quer da iniciativa norte-americana como da União Europeia. Portanto, aí a importância em relação ao Corredor do Lubito. Não estamos a falar tão somente de termos uma ligação férrea entre Angola, RDC e Zâmbia, mas tudo aquilo que pode ser desenvolvido ao longo do corredor. Portanto, o potencial que temos a nível da agricultura, particularmente, ou o agronegócio, há também o tema dos recursos minerais, mas, portanto, do lado da Angola, e, sobretudo, o que se pode potenciar no domínio da segurança alimentar, também com o Corredor do Lubito. Portanto, foi interessante vermos o sentido de compromisso. Assinamos um memorando de entendimento envolvendo os três países, portanto, nomeadamente, Angola, RDC e Zâmbia, o dos Estados Unidos e a União Europeia, enquanto facilitadores, também com outras duas decisões financeiras, o EFC e o Banco Africano de Desenvolvimento. Portanto, foi, como dizia, então, este movimento interessante, porque, num período de tempo relativamente curto, foi possível mobilizar-se estas vontades, que nos leva agora para a fase seguinte que passa por desenharmos os estudos de viabilidade e iniciarmos, então, depois dessa fase, a mobilização de recursos, meios, para fazermos acontecer o corredor, já nesta lógica do seu desenvolvimento, além de um ramal específico que também faz parte da agenda, ligando de forma direta a Angola e a Zâmbia.